Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, eu tô no canal do Goulart, meu nome é Gabriel Fernando, pra quem não me conhece, gente, tá uma hora de puro entretenimento, a primeira coisa que eu digo, bum, de elexia do caralho, a primeira coisa que eu digo pra você é preparar um copo com água, pelo menos uma coisa pra você comer durante o pequeno período de tempo que você vai assistir, até onde você conseguir assistir, ok? Aproveita e se inscreve no canal do Goulart, ele já completou 5 milhões de inscritos, obrigado Goulart, mais um filme, nem um vídeo só, um filme, chuvazinha, parece aquele vídeo de assim, uma primavera comum, no ano de 2005, essa história se passa numa cabana, no meio da floresta, num local bem afastado. É um dia frio e chuvoso na casa da família Tabaki, ok, já imaginei, você é a Lily, Lily é uma jovem inocente de 9 anos de idade, você mora em uma casa honesta com seu papai, nesse dia frio e chuvoso, você tá tricotando no sofá, enquanto o papai arruma suas coisas, essa noite, ele precisa ir trabalhar pra dar uma aula noturna, como Lily é uma boa criança, o papai convém você pra ficar segura, enquanto ele estiver fora, enquanto ele estiver fora, antes de sair, papai faz cachorros quentes, e macarrão quente, ele ajuda-se a derramar o que vem seu cachorro quente, pra torná-lo mais saboroso, mais deliciosa, mais... ignorando futuros eventos, papai te coloca na cama, com os sons da chuva, te acalmando pra você dormir. Ok, enquanto o pai vai trabalhar. Você acorda ao som de uma voz. Alguém o quê? A voz parece vir de fora. Você olha pela janela de cabeceira. Eita porra, eita porra, eita porra, toda a história que vem com Poço, já sabemos o que... Só não vem aqui, filha da puta, só não sai da minha televisão, sai da tela de quem tá assistindo esse vídeo. Porque ninguém quer. Poço, TV... Da merda. Como assim, isso daí? O Poço. Alguém está no Poço. A corda normalmente pendurada nele desapareceu. Você é uma boa menina. Então vai sair pra ajudar. Com nove anos de idade. Primeiramente, a Lily começa no quarto dela, e a primeira coisa que a gente deve fazer é ir lá fora checar o Poço. Então a gente sai do quarto, chega na sala, vira à direita pra porta da frente, e vai pra parte de fora. E indo pra direita, a gente chega no Poço. Essa é a fonte da voz. Tudo que pode ser ouvido agora são os ecos das gotas de chuva. Se você deseja salvar a pessoa presa no Poço, você precisará construir uma corda. Então vai buscar aquela corda do tricotou. Ou do tricotou, aquela coisa assim. Mas ali ele percebeu que sumiu. Será que alguém tirou, ou alguém cortou? Suspeito, estranho. Só, só parou. Será que ela tá bem? O que que tá acontecendo? Bom, ok. O que a gente tem que fazer é construir uma corda. Pra ajudar o... E analisar os nossos arredores aqui. Pra ver o que a gente pode usar como corda, né? No quarto da Lily, a gente tem coisas normais. Tem um armário, uma cama, um ursinho, um abajur, um novelo de lã. Talvez dê pra usar um novelo de corda. É. Não sei. Não sei. Mas talvez suporte. Acho que nada que dê pra usar como corda, uma cortina do banheiro? Talvez. Talvez, sim. Não. Andando mais à esquerda, a gente chega no quarto do pai da Lily. Uma cama, uma mesinha, um armário. Talvez esse armário tenha algo de útil? Talvez. Dá pra checar depois. Bom, indo pra baixo do quarto da Lily, a gente chega na sala. Um sofá, uma TV, um telefone, uma estante de livros, bastante coisa. Sim. Pra usar como corda? Não. Não sei. À esquerda da sala, chegamos à cozinha. Mais uma vez, cara. Nada aparenta ser útil como corda por aqui. Um banco, uma geladeira, uma pia. Tem uma porta pra dispensa, mas ela é colocada por um grande cadeado. Bom, vamos então finalmente sair pela porta da frente. Pra procurar algum sítio. Não sei se a gente encontrar algo do lado de fora aqui, né? Bom, esse lado de fora, cara, nada aqui. Vamos primeiro pra esquerda, então. Ó, perfeito, cara. Uma corda do bailonço. Se a gente tirar essa corda do pneu, dá uma boa corda, né? Verdade. Você tem uma criança de nove anos de idade. Então a gente volta aqui depois. Mais à esquerda, cara. A gente tem um local com várias linhas. Uma vermelha, uma amarela, uma azul. Será que aguenta uma criança? Não sei. Uma pedra e uns olhos observando. What the fuck? Que vão agora indo pra baixo, na esquerda. Ali ele passa por uma estradinha de terra e chega no fim do terreno da casa. A única coisa que tem de interessante é uma caixa de correio, mas é claro que não serve como... Olhos observando. Tanto faz. E finalmente, à direita da parte de fora da casa. Claramente, a gente tem um poço, né? Da onde tava vindo a voz. E mais pra direita, tem uma ponte sobre um rio. E tem uma corda! Essa corrente aqui dessa ponte é como corda, né? Sim, dá. E finalmente, pra cima, cara, o último local, com sei lá o que é isso, cara. Esse negócio aqui na minha frente. É... Trancado, com flores em volta e... Opa! Se que é uma tesoura, mano. Pois é. Então dá pra pegar e cortar. É o que eu tô pensando, né? Então bora começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa tesoura. Um grande par de tesouras de jardinagem tá enterrado no chão. Criança e tesouras grandes geralmente não se misturam. É verdade. Sim. Uma observação. Por favor, mantenha objetos e materiais cortantes fora do alcance de uma criança, ok? Produtos estéticos com alto, não sei lá o que, de álcool, não sei lá mais das quantas. Mantenha longe de criança. Porque crianças sendo inocentes, geralmente provam tudo pela boca. Começam pela boca, depois... Ok, a gente agora pode descer e ir até a ponte pra arrancar essas correntes com a tesoura, né? Mas se você tentasse usar as tesouras nisso, elas provavelmente quebrariam. Não vale o risco. Porque é uma corrente... Eu não posso perder as tesouras, cara. Essas aqui são correntes de metal e tesouras comuns não vão quebrar isso aqui. Verdade. Mas a gente ainda pode tentar o balanço de pneu. Então bora pra lá. A corda é bem forte, mas a tesoura deve cortá-la. Quer cortar e pegar a corda do balanço pra escalar? Sim. A corda continua forte, mas o balanço cai. Você pegou a corda do balanço. Tá, ali ele já tem uma corda, bem segura pelo que parece, né? E será que já dá pra descer com ela? Vamos lá. Não sei. O poço leva à escuridão. Você atualmente... Precisa dele... Um possível pedaço de corda. Quer usar ela pra descer? Calma. Um possível? E ali ele começa a sua descida. What the fuck? Um possível? Uau. Chegou ao fim. A descida parece interminável. Nenhuma voz pode ser ouvida. Apenas o seu... De sua própria resistência. Respiração. O que é esse som? Soa como... O que é esse som? Ei, ei, quem é? What the fuck? Cortando a corda pra Lily. Espera aí. Vídeo acabou. Ah, golaio. Ai. Meu Deus do céu. Alguém apareceu e cortou a corda. E cortou a corda. Sim. Observando. Não sei. Parece números. Mas é bom tentar. Mas é bom tentar. Usar a corda. Usar a bola de lá como uma corda? Sim. Você pegou a bola de lá. Ok. Se ela é bem longa. A gente pode tentar juntar ela com a corda do balanço. Verdade. E ele alcança o final do poço, né? Então ele vai lá pra fora. Pega a tesoura novamente. Usa pra cortar a corda do balanço de pneu. E a gente volta pra fonte da voz misteriosa. O poço leva à escuridão. Você atualmente possui dois pedaços de uma possível corda. E uma possível. Ele tá tratado agora como possível. A sua corda está rasgando. Sim. Algo não está certo. Então? Ao cair, você teve a sorte de ser acertada na cabeça. Te matando instantaneamente. Seu corpo descansa em um estado contorcido e não natural. Enquanto espera que as larvas cheguem. Calma aí, calma aí. Morrer é bom. Ele não dá. Verdade. Não tem força suficiente. Mas tentamos. Acordando novamente no quarto. Eu tive uma ideia. E se a gente usasse os cobertores da cama da Lili? É a sua cama. Você se lembra de um filme que seu papai trouxe semana passada? E nele, prisioneiros usam cobertas pra escapar da prisão. Usar lençóis como uma corda? Sim. Você pegou os lençóis. E eu pensei. Ué, mano. Por que que não juntar? Se tem problema com os lençóis da cama dela. Vamos tentar pegar da cama do pai também, né? É, pra juntar. Como assim? Não sei, nem entendi. E agora aconteceu uma coisa muito estranha, cara. Eu decidi sair de casa pra pegar a corda do balanço, né? E assim que eu saio pela porta, isso aqui acontece. Quando nossos últimos suspiros deixam nossos lábios, algo novo começa a entrar em nossos corpos. As moscas vêm e começam a se alimentar de nossa pobidão. Elas então se enterram em nós e põem seus homens para que seus filhos possam participar da festa de seu nascimento. Quando as lábios aparecem, elas se encordam e ajudam a retornar à terra. Eles fazem casas em nossas veias e refeições de nossa pele. As lábios sempre estarão lá. Eles estarão lá se tivermos um funeral. Eles estarão lá se formos esquerdinhos na floresta. Estranho, né? Bom, pegamos a chave do jardim, cara. Cortamos o balanço de pneu e vamos pro poço. Parece a Lily quando caiu e tá dentro do poço e ela tá tentando falar alguma coisa. Mas tipo, a Lily que morreu tá falando alguma coisa pra Lily que tá presente. Estranho, né? Mas acho isso. Novamente. Terceira tentativa, lembrando. Eita porra. A corda chegou ao fim. A descida parece interminável. Caralho. A voz pode ser ouvida. Apenas o som de sua própria respiração e a chuva caindo de cima. Ela se mistura com o suor, deixando suas mãos desconfortadas. E você cai. Você decide desistir e subir de volta. A tarefa é muito mais difícil do que só descer. A dor nas mãos e a umidade da área cria uma combinação terrível. Você perde o controle e cai. Quebra-os. De novo. E mais uma vez, fim da linha. A Lily está morta. Mas a gente consegue... Mais do... Oito. O primeiro número é um oito. Faltam só mais oito números. Ok. Acordamos de novo no quarto da Lily. A gente pega os lençóis da cama dela. E eu decido ir pra cozinha dessa vez. Lá na cozinha... Mas pra pegar uma chave, mas é o que? Mas se a gente empurrar esse banquinho, ela pode subir nele. E ali em cima, a gente tem a chave do galpão. Essa é a chave do galpão. Mas você não se lembra do papai tê-lo trancado. Você gostaria de pegá-la? Sim. Você pegou a chave do galpão. E à direita, tem uma carta de alguém chamado Vic. Vic. Que é uma carta endereçada ao papai. Quer ler? Bom, sei lá, né? Já tomou aqui, enfim. Não faz mal. Tony, espero que essa carta chegue até você. Tô escrevendo pra você da casa da minha mãe. Porque ela precisava de ajuda extra com a fazenda de porcos. Ela tá indo bem. Perguntou sobre você e a Lily. Mamãe tá especialmente curiosa sobre o seu progresso em seu projeto de pesquisa. Ok, pelo que eu entendi, o pai da Lily é um professor, aparentemente. Ele tá a pesquisar alguma coisa. E tá trabalhando em um projeto atualmente. Quando a mamãe soube que você estava cursando a especialidade dela, ela ficou encantada ao ver como você sairia. Por favor, escreva pra ela. E possivelmente, envie amostras. Tá, enviei amostras. Peguei. Com que será que o pai da Lily trabalha, então, né? Bom, enfim. Pesquisa, mas pesquisa sobre quem? Eu lembro que ele se encontra lá fora, no jardim. Então, bora pra lá. E dentro do galpão, a gente tem algumas coisas em volta. Mas o que me chamou mais atenção foi esse cabo aqui. Tem um cabo de extensão reserva no chão. O cabo é grosso e parece novo. Pegaram o cabo de extensão pra usar... Olá! Espera aqui, espera aqui. Tá a ver esse aqui azul. Não parece aquele alicate. Então, dava pra pegar a corda daqui. Dava pra pegar os lençores. Dava pra pegar o... O que é da ponte? Na ponte? Na ponte, acho que... Não é corda, não é corda. Acho que... Como é que se chama aquilo? Ah, é só sei que dá pra usar esse mano. E você pegou o cabo de extensão. É, eu acredito ser bem seguro pra suportar o peso da Lili. Depois, a gente sai do galpão, pega a tesoura, corta a corda do balanço e vamos tentar descer assim. Não vai, não é o suficiente. Atualmente, possui três pedaços de uma possível corda. Amarrá-la juntas e começar a descida? Sim, e a Lili começa a sua descida. Não é o suficiente. Mais uma. Uau! Encontrou... A corda chegou ao fim. A descida parece interminável. A lâmpada dele perto acendeu sozinha. Como assim? Uma dúvida dessas pode ser útil agora. Você estende a mão pra tirar a lâmpada do gancho. Mais um. Uma decisão terrível. Realmente. Eu acho que foi uma boa ideia ter tirado a mão da corda pra tentar levar uma lâmpada aleatória no poço. E mais uma vez, fim da linha. E mais uma vez também. Mais um código. Dessa vez. O último número é um três. Eu só ainda não sei aonde que a gente vai usar isso aqui. Mas pelo menos temos uma ordem. Acho que eu vou apontar. Espera. Pega a cobertura da sua cama. Um sítio pra apontar. Um sítio pra apontar. Ok. Tá aqui meu bloco de novo. Pega a chave do galpão. Apareceu. Oito. Pera, mano. Eu tô a... Viu? Olha aqui. Olha aqui. Eu falei do alicate, porra. Dois. O número que apareceu era quanto? Um. Três. Ok. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Né? E aqui já apareceu. Tá apontado também, né? Rolam o meu aqui. Não sei se vai focar. Aonde que a gente vai usar isso aqui, mas deixa anotado. E lá vamos nós novamente, cara. Ele acorda em seu quarto, pega a cobertura da sua cama, sobe no banquinho, pega... Pera chaves. Dentro do galpão, pegamos o cabo de extensão e... Pera, mano. Dando mais uma olhada nesse galpão, eu acho que esse alicate pode ser útil, hein? Um alicate pendurado na parede. Essa é uma ferramenta bem pesada. Pegar o alicate? Sim. Você pegou o alicate. Ok. O alicate é mais forte, então eu acho que agora vai dar pra cortar a corrente da ponte, né? Viu? Pega a tesoura, sai do galpão, pega o alicate... Corda. E as correntes que revestem a ponte podem ser uma boa corda. Cortar e pegar as correntes pra escalar? Sim. É preciso de um pouco de força, mas você consegue cortar as correntes. Você pegou as correntes. E aí... Garota da 9 anos. E antes da gente descer pro poço, eu lembrei que tem a caixa de correios. É, mano. E se tiver uma carta importante lá, mano? Não sei. Não sei. Curiosidade. Que é o pai da Lili e o trabalho dele. Parece bem... Sei lá, esquisito. Então a gente desce até a caixa de correio lá dentro e tem duas cartas na caixa de correio. Que era a mulher da manchada. Vamos primeiro ler a carta manchada. Caros moradores do espelho de Betânia, houve um caso recente... É o nome da cidade. ...de vários vínculos estranhos entrando nas estradas de nossa comunidade. As investigações mostraram que eles não eram estudantes da nossa faculdade local. Ok. Residentes comuns de Vermont. A maioria deles foi direcionado pro mundo exterior sem problemas. Mas, alguns foram vítimas da vida selvagem local. Se você vê um veículo desconhecido sem um encanto de espelho no vidro traseiro, redirecione-o para a estrada principal. Assinado, Conselho do Espelho. Mano, que isso? Que isso? Tipo de culto, sei lá, mano. Sei lá, eu. Que porra. Espelho de Betânia, eu entendi. É um local que fica em Vermont. É verdade. Como se fosse... Espera, né? É um local que fica em Vermont, nos Estados Unidos. Ah, ok. Mas está sendo tratado como se fosse algo muito selecionado para poucas pessoas. Tipo assim, se alguém entrar aqui, mande um senhor. Mande ele. E os integrantes se identificam com um espelho no vidro traseiro no carro. E também diz que alguns foram vítimas da vida selvagem local. Mano, que vida selvagem local perigosa é essa, cara? Sei lá, animais. Enfim, e eu decidi ler também a carta selada com cera. E agora ficou mais estranho ainda. Caros membros da equipe do Colégio de Azov, muitos de vocês já estão cientes do progresso do Projeto Ninfa nesse momento. Embora todos nós certamente compartilhemos o entusiasmo, com o início do estágio do processo de aprendizado interativo, muitos também notaram os efeitos colaterais criados pela etapa anterior. Nossa equipe de zeladoria está trabalhando duro para impedir a inundação mercurial e os tentáculos capilares. Enquanto isso, é recomendável usar objetos grandes como pontes se você ou seus alunos precisarem atravessar áreas alagadas. Todos nós sentimos muito pelo problema. Assinado, presidente Wolfgang Eibler. Mano, cara, não tá fazendo sentido nenhum. O nome do colégio que o pai da Lilia professou aparentemente é Colégio de Azov. E eu fui atrás desse tal de Azov e eu achei muita coisa esquisita. Primeiro que isso tá relacionado à alquimia, é um medicamento e solvente universal e é o agente essencial de transformação na alquimia, que é tão importante quanto a pedra filosofal e é acreditado que seja a energia animadora do corpo. É a inspiração e o entusiasmo que movem a mente. É a força misteriosa responsável pelo impulso para a perfeição física e espiritual. O conceito de Azov é análogo à luz da natureza ou mente de Deus. Ok, é muito mais maluco do que eu pensei. Para uma ação em forma. Ok. Quatro possíveis cordas. Sim. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Quatro. Ok. Cinco. Passamos cinco camadas. Notaram? Parece haver outro túnel que você pode alcançar. Talvez seja de onde a voz estava vindo. E a Lily entra nesse túnel. Aparenta ser só um duto que passa água, só que tá totalmente seco. E tem um estrondo no fundo que vai aumentando à medida que a gente vai caminhando aqui nesse duto. Caralho, que túnel é esse esquisito? Finalmente, a Lily chega ao final do túnel. Você pode ver o lago lá fora. Você tá suspensa no ar olhando pra baixo. O clima tá fazendo com que as ondas batam violentamente contra as costas rochosas abaixo. Você pode ver que tem certas áreas... Inundou. Seu corpo é levado dos canos de drenagem pro lago. Antes de bater na água, seu rosto faz contato direto com as rochas abaixo. Nem mesmo o papai a reconheceria agora. Pô. Ok, e mais uma vez é fim da liga. Fim da linha. E, de novo, a gente tem mais um pedaço do código. O segundo dia... Ok, zero. Vamos lá então que tá ficando mais interessante, cara. E agora que realmente vai ficar mesmo. Ok. Pega a chave. Pega o lençol. Sobe no banquinho. Pega a chave. Pega a tesoura. Pega o cartão no galpão. Pega a extensão. Pega a corrente da ponte. Pega a corda do balanço. E agora à esquerda, a gente tem uma área com várias vinhas diferentes. Uma vermelha, uma amarela e uma azul. E esses olhos esquisitos aqui. De novo. De novo o olho. Qual dessas é mais resistente? Eu tenho medo de pegar uma que seja, sei lá, muito frágil e fazer a liga cair no poço. E depois tentar, 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 tentar. Eu tenho que tomar cuidado com a vida selvagem no local. É melhor, mano... Será que é um animal? Então, a Lili vai pra casa dela e chega numa estante cheia de livros. É um livro sobre a vida digital local em sua área. Ok. Sim. Qual seção você gostaria de ler? Enfim, bora ler sobre as vinhas, que é o que a gente precisa atualmente, né? As plantas de cipós de espelho da Betânia podem ser algumas das mais perigosas e úteis para os forrageadores. Ao procurar materiais forrageados, a trepadeira mais perigosa para ficar longe é a vinha vampira. Essa vinha pode ser identificada por suas folhas roxas, brilhantes, semelhantes a ventosas que... Em noites chuvosas ou nubladas. Tocar essas folhas fará com que a vinha pegue sua nova presa e prenda o maior número possível de ventosas na pele da vítima. Ela, então, usará essas ventosas para rasgar a pele da vítima e sugar todo o sangue até que seja completamente seco. Ok? A vinha vampira não é uma boa para a gente chegar perto? Não é um pouco. Só que com a canela, as folhas rasgam a nossa pele. E já que pode. Mas, com a sorte, as vinhas lá de fora não são roxas nenhuma delas, então não tem a seguir. Outra videira que pode ser perigosa é a estripadora de útero. Apesar do nome... Que porra é essa? Mas seu perigo ainda não pode ser subestimado. A estripadora de úteros só é perigosa para aqueles que comem as bagas vermelhas brilhantes em suas vinhas. Depois de consumidas, as bagas se prendem aos revestimentos inteiros do estômago e das entranhas do seu novo hospedeiro. Como uma tênia, as sementes dentro das bagas roubam nutrientes do hospedeiro antes de brotar. Sentindo o sol fora do corpo, as novas plantas explodirão violentamente dos órgãos do hospedeiro. Provavelmente deixando o hospedeiro sangrar e as novas vinhas... E matá-lo. ...se na árvore mais próxima ou em outro objeto grande. O corpo, então, será usado pelo estripador de útero como alimento extra ao longo da sua vida. Felizmente, a vinha estripadora de útero torna-se muito quebradiça logo após separá-la de sua raiz. Isso facilita a incineração. Tá, eu acho que... Caralho! ...se estripadora de úteros não é uma boa a gente chegar perto. Ela, aparentemente, só faz mal se você comer ela, né? Aham, que você comer as bagas. Mas, mesmo assim, não... Ela é resistente. ...não vamos formassá-la com ela. Provavelmente é essa vermelha aqui que tem na parte de fora da casa. E até fala que ela é muito quebradiça, então, tipo, não é melhor não. Uma vinha que é perigosa e útil pra forrageiras é conhecida como punição do ordenado. Frequentemente encontrada em áreas sombreadas ao longo das árvores altas, a punição do ordenado pode ser facilmente identificada pelos espinhos azuis que crescem ao longo da casa. Ah, ok. Tome cuidado extra pra não ser picado por esses espinhos, pois eles injetam um alucinógeno intenso que dura, em média, 12 horas. Eles também causarão uma intensa sensação de coceira nos órgãos internos da vítima. Ao remover esses espinhos, porém, essa vinha pode ser usada como um material de construção muito útil. É capaz de suportar uma média de 460 libras de peso, mesmo que seja seca. Opa, peraí, então. Mesmo depois de seca. ...que te deixa mal o lucro por 12 horas, né? E faz seus órgãos coçarem por dentro. Não sei nem como é que você coçaria isso. Sei lá, eu que porra. E ela é resistente, mesmo secando. Então, se a gente tirar os espinhos, dá pra usar como corda, eu acredito. Então, bora lá. Essa vinha pode servir como uma possível corda. Cortar e pegar a vinha azul espinheta pra escalar? Sim. Você corta cuidadosamente a vinha e usa a tesoura pra parar os espinhos. Você pegou... Olha o olho nos observando. Olha o olho nos observando. ...a mesma descida. O poço leva à escuridão. Você atualmente possui 5 pedaços de uma possível corda. Amarrá-la juntas e começar a descida? Sim. Em busca, em busca, em busca da caminhada. Primeiro nível. Segundo. What the fuck? Terceiro. Quarto. Dá pra passar o... Quinto. Uma janela. A corda chegou ao fim. A descida parece interminável. Mas... Uma janela escura se projeta do lado da parede do poço. Tá um pouco aberta. Você se aproxima pra dar uma olhada. Mas você vai além e cai na sala escura como o breu. Você tenta sentir o redor pra ter uma noção do seu entorno. E, do nada, a gente acorda aqui. Como assim? Voltou. Não pode. E ela entrou na janela e depois... Pedindo ajuda. Eu queria ajudá-la ou... Ouça, Lily. Mesmo em um sonho, você precisa se lembrar do que o papai lhe diz. Mas você não estava lá. Lily. Ou as garotas ouvem o papai mesmo quando ele não está em casa. Ok. Especialmente quando você ouve vozes de fora. É assim que garotinhas são sequestradas ou comidas. Você não precisa lembrar disso, Lily. Sim, papai. Você vai? Você vai se lembrar disso até a sua alma? Sim, papai! Caramba! Boa noite, Lily. Boa noite, papai. Sob a vigilância do papai, você dorme tranquilamente. Suas palavras ecoam em sua cabeça enquanto você perde a consciência. Suas palavras ecoam em sua cabeça enquanto você perde a consciência. Suas palavras ecoam em sua cabeça enquanto você perde a consciência. Suas palavras ecoam em sua cabeça enquanto você perde a consciência. Ah! Cara, eu entrei numa sala escura. E aí, aparentemente era o quarto da Lily. Pelo menos aparentava ser, né? Mas não faz o menor sentido. Porque a gente desceu no poço. Verdade. E depois mata ela. Mano, o que que tá rolando, cara? A gente consegue mais um dígito do código. Ok. Mais um pra gente anotar, né? Tá. Quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficaram cinco. Verdade. Tem que ter... Tem que ter... Ah! Seis... Um, dois, três, quatro, cinco. Não, não é. Verdade. Tem mais de seis números. E, infelizmente, eu não sei mais de nenhum outro código. Pelo menos, vamos pra agora, né? E a Lily percebe que no casaco do pai, há um recibo de um lugar chamado Sex Supply. Quer ler? Oh! I like it. Move, move, move. Tem três produtos, né? Envolvendo corpo e algo de cárdia, de coração. Pera aí, meu pai compra parte de corpo, mano. Mas pra quê? A primeira nota, escrita na parte interior do papel. Diz, sem novos pedidos por enquanto. Muita atenção ao local. Assista as notícias. Ok, então, o meu pai tava comprando coisas relacionadas ao corpo. É, que é relacionada ao corpo. Que tava chamando muita atenção. Que tava até aparecendo em notícia. E que era melhor dar uma pausa por enquanto. Meu Deus do céu, mano. Vem comprando corpo. Humano. Foda-se. O poço leva à escuridão. Você atualmente possui... Sexte podaste de corda. Amarrar juntas e começar a descida? Sim. E a Lily começa a sua descida. De novo na caminhada. É uma... É duas. É três. Ok, passar uma janela. É necessário mais. E chegamos. A corda chegou ao fim. Mas parece haver uma grande sala aqui. E a Lily pula e... Que quarto estranho. E lá na direita, cara, no canto, a gente consegue enxergar um corpo morto. Que se parece... Caralho. A mesma roupa, a mesma cor de cabelo. E você olha mais de perto pra pilha desconhecida no canto. Parece mesmo a Lily. Mas que porra é esse? Lily é um robô? Olha as larvas, Deus do céu. É um cadáver. Coberto de larvas. Você sabe o que são larvas, Lily? Você já aprendeu sobre elas? Já. As moscas bebês que comem coisas mortas. E vão plantando-se e vão se criando, sei lá o que é. O que é agora? Você não ouve mais o som da chuva. Mas agora tá escuro como o breu. Alguém deve ter coberto o poço. Bom, agora... Mesmo que você não possa... O Deus. Você vai querer se sentir confortável com as larvas. Elas podem ser sua única companhia por um tempo. Por muito tempo. E a Lily basicamente fica presa pra sempre até ela morrer e apodrecer dentro do poço. Mas quem tapou? E mais uma vez, a gente tem um pedaço do código. O quinto número é o número dois. É o número dois. Ok. Porta, cintos, extensão, corrente, balanço, vinha. Ok, temos seis cordas já. Mas onde será que tá a sétima? E aí, eu lembrei que tem uma porta trancada na cozinha. A Lily não tem nenhuma chave pra ela. Mas a gente tem um alicate, né? É, então possivelmente dá pra arrombar. E realmente não tem permissão pra entrar na dispensa. Foda-se. Mesmo assim? Sim. A trava se solta facilmente. Papai provavelmente pode conseguir uma nova. Bom, tá aberto. Só que assim que eu entro, a Lily vê uma escada. E subindo a meta... Pra onde leva? Fica muito esquisito. Aparecem mensagens de texto fora do jogo. E a gente ouve uma pessoa falando com a gente. Como se fosse algo que já aconteceu. Um flashback. Tony, eu não posso mais fazer isso. Ela está te dizendo coisas que o deixariam doente no passado. Eu pensei que as coisas seriam diferentes agora. Espera aí. Temos uma quarta parede quebrando-se. Mas você só piorou. Ela não é sua mãe, ô Deus. Quantas pessoas você matou pra tentar recriar o corpo dela? Ai. Ai, Deus. Sai da porra de perto de mim, Tony. Eu estou levando a Lily indo embora. Solte-me. Pare. Pare, 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 pare. Para muitos pares, muitos pares agora. E a gente ouve uma pessoa falando. Chamando a mãe. Ma, você está aí? Você precisa de ajuda com a gente com a ajuda do oriental? Suicidou-se? Que porra é essa? Que porra é essa? Ma. E o jogo dá um erro. Erro fatal. Chamada de cena não autorizada. Só que alguém fala. Não, espera. Eu quero lembrar. Mas o jogo não deixa o personagem lembrar. O jogo só trava totalmente. Congela. E eu sou forçado a reiniciar o jogo. Falei, mano. Que porra é essa? O feedback foi esse, mano. Quem morreu? A mãe morreu? Foi assim que ela morreu? E ela não levou a Lily embora. Morreu ou se suicidou? Vai fazer um experimento com a filha agora? E abrindo o jogo, eu estou exatamente antes de entrar na dispensa. Só que entrando na dispensa. Já não tem a escada. Não dá pra subir no sótão. Porque não existe. Foi uma visão. Eu não sei o que aconteceu, cara. Só tem coisa de dispensa mesmo. Nada demais. Ok, mano. Vamos continuar, né? Agora indo pro lado de fora. Na parte daquela ponte. A gente enxerga uma caverna do outro lado. Mas não dá pra passar. Há uma entrada de caverna abaixo do fluxo d'água. A chuva tá fazendo com que o fluxo d'água se mova rapidamente. Claro. E tornando muito difícil. E se a gente pegar essas pedras que a Lily encontrou no caminho. Pra fazer, né? Um caminho até essa caverna. Claro. Porque lá dentro do poço não tem... A Lily pegou as pedras que tinha perto da casa dela e colocou elas lá no lago. Formando uma passagem até a caverna. E dentro da caverna, a Lily encontra uma rede. A rede parece ser bem resistente. Cortá-la e usá-la como corda? Sim. Você corta a rede. Libertando-a das estacas as quais estavam presas. Você pegou a rede. Beleza. Mais pedaço de corda, cara. Tem mais caverna pra lá pra cima. Mas eu vou tentar primeiro alcançar alguma coisa no poço. O poço leva à escuridão. Você atualmente... Sete possíveis cordas. Sete pedaços de uma possível corda. Amarrá-las juntas e começar a descida? Sim. E a Lily começa a sua descida. Lá vai uma. Lá vai duas. Lá vai seis. Lá vai quatro. E lá vai cinco. Lá vai seis. Lá vai sete. Uau! Que é isso? Caramba! Oh, não. Já sabemos o que vai acontecer. É verdade. Lê! Agora você tá fraca demais pra gritar. Muito fraca pra manter os olhos abertos. Muito fraca pra continuar. Morreu. E é isso. A gente encontrou a vinha vampira que a Lily leu naquele livro da estante e sugou todo o sangue dela, né? Se fodeu. Curioso foi que o jogo perguntou se a outra Lily leu, né? Isso aqui muito rápido. Quase que não deu pra ler. Como assim? Outra Lily. Quantas Lily existem, mano? Será que isso tem alguma coisa a ver com as mortes? Será que tá vivendo um loop? A gente já achou, né? Um corpo semelhante da Lily. Ou seja, há quanto tempo ela vem fazendo isso? Mas, enfim, cara. Fim da linha e mais um código pra gente. O oitavo é um três. E novamente... Ó, 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 ó. Fim da linha e mais um código pra gente. O oitavo é um três. Ok... Ok. Anotado. Normalmente, a gente pega mais uma vez tudo o que a gente já pegou, totalizando sete cordas. E agora a Lily precisa pegar mais uma. Bom, bora voltar na caverna então, né? Que eu tinha mais coisa pra ver. Dentro da caverna, eu decido levar a Lily um pouquinho mais a fundo. E lá eu encontro uma área com um tapete esquisito. Esquisito. Uma faca vermelha pendurada e uma foto. Bora primeiro pegar essa faca que deve ser útil. É uma faca vermelha estranha pendurada na parede. Isso não pertence a você. Pegar a faca. Foda-se. Sim. Você pegou a faca. Agora vamos ver a foto. A gente tem isso aqui. Há um cartão de aniversário gasto. Quer ler? Sim. À frente do cartão tem uma imagem de um coelho preto segurando uma flor. Está escrito, feliz um ano de estar aqui. No interior, há uma foto de ainda mais coelhos pretos segurando flores. Está escrito, feliz primeiro aniversário, Lily. 20 de julho de 85. Você cresceu tanto em apenas um ano. Não esqueça que você está cercado de pessoas que te amam. Com amor, tia, meu filho. Cresceu tanto durante um ano. Esquisito, cara. Porque supostamente era para eu estar atualmente em 2005, né? Mas no cartão de aniversário, a Lily completou o primeiro ano dela em 85. Então já era para ela ter mais de 20 anos agora, mano. Mas ela só tem 9. 9 anos ainda, entendeu? Não faz o menor sentido. Mas tem uma explicação, né? É óbvio que vai ter. Mas ok, cara. Vamos tentar usar essa faca em algum lugar, né? E é aí que eu lembrei de um memorial esquisito que tinha no jardim. Então vamos para lá, mano. E chegando lá, a faca pode caber no buraco do memorial. E abrilho. Sim, você lentamente enfia a faca na memorial. É o encaixe perfeito. Mas você perdeu a faca. E a memorial, cara, dentro dele é muito esquisito. Tem muito cabelo rosa que é exatamente igual ao da Lily. E uma dentadura escondida ali no cantinho. O caixão de pedra está cheio de um líquido preto e longos cabelos emaranhados. Você coloca a mão no cabelo e puxa. Parece estar preso a algo. Ok, vamos tentar cortar com a tesoura então, cara. Você pode ser capaz de cortar esse cabelo para ter uma corda. Cortar e tirar o cabelo oleoso para a corda? Sim. Assim que você corta um pouco do cabelo, o resto é rapidamente sugado para o líquido abaixo. Que porra é esse? O poço leva à escuridão. Você atualmente possui um pedaço de uma possível corda. Amarrá-la juntas e começar a descida? Claro. E a Lily começa a sua descida. Lembrando, cara, nem que é chato. É que está mesmo muito tarde eu gravar esse. Mas eu não quero dormir sem matar minha curiosidade. Foda-se. E aí, pelo menos vamos passar nesse nível. Eita porra. A corda chegou ao fim. A esperança de descoberta, no entanto, não está perdida. Um duto de ar se apresenta próximo, com sua tampa parcialmente removida. E a Lily entra no duto, cara, e começa a caminhar por lá. Ela passa por várias tampas no chão. Mas quando vai passar por mais uma, isso aqui acontece. Eita porra. Caiu? Você caiu pelo duto de ar, colocando muito peso em uma das tampas. E a Lily cai no local com os monstros muito deformados. E parece com cabelo rosa. A dor é imensa. Será que são os experimentos? O som da sua queda fez os residentes do quarto acordarem. São parecidos com a Lily. E o que me deixou curioso dessa vez é que os monstros daquele local me lembravam muito a Lily. E tem cabelo rosa. É como se fossem versões da Lily, só que deformadas. Ou versões que não deram certo, talvez. Então, aquilo é a obra de quem, cara? Do pai dela? Não sei. Ele é que é o pesquisador? É por isso que o pai dela comprava parte de corpo, cara. Mas enfim, e mais uma vez... Ok, ok. Mais um código. Um, três. Número seis. Um, dois. Faltando dois números. A Lily pega as codas que ela já pegou, incluindo o cabelo lá no túmulo. E novamente, tem que ter mais uma coda. E eu pensei, cara, e aquele cofre no armário do pai da Lily? Nós ainda não temos o código. Então vamos lá, cara. Há um cofre com um teclado. Parece ter espaço pra seis números. Tenta abrir o cofre. Sim. E eu decido testar a data de nascimento da Lily. 20 de julho de 84. Já que 85 foi o primeiro aniversário dela, né? Então ela nasceu um ano antes. Ó. Essa parece ser a senha certa. Caralho. E olhando mais de perto, há um longo chicote dentro do cofre. Calma aí. Criança inteligente. O primeiro aniversário dela, né? Então ela nasceu um ano antes. Ó. Essa parece ser a senha certa. 07 de... E criança inteligente. E olhando mais de perto, há um longo chicote dentro do cofre. Papai não ficará feliz com isso. Pegar o chicote pra usar como corda? Sim. Você pegou o chicote. Ok, mais uma corda, cara. Vamos entrar nesse poço, então. O poço leva à escuridão. Você atualmente possui nove pedaços de uma possível corda. Amarrar ela juntas e começar a... E faltar dois códigos, sim. E a Lily começa a sua descida. Lembrando, tá? Fica cada vez mais. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Seis. Oito. Nove. Passamos, tá? Meu viaduto. Dez. Corda acabou. Só que, né? Caiu. E a Lily cai no fundo do poço. Alguém cortou sua corda. Você tenta ficar de pé, mas suas pernas estão quebradas. Saindo do vermelho, cobrindo suas pernas, é o branco de um osso perfurando a sua pele. Ajuda. Ajuda. Parece que tinham ossos. Por favor. Por favor. Meu nome é Lily. Seus gritos por ajuda ecoam pelo poço. Mas ninguém aparece. Que isso, porra? Cara, eu não sei se você percebeu, mas é nesse momento que a ficha cai. As vozes saindo do poço que a Lily tinha... Era uma da... Deu uma outra Lily. Era exatamente essa voz. Era exatamente essa frase. Só que ouvida de muito longe, de dentro do poço. Caralho! A Lily tava ouvindo ela mesma pedindo ajuda por estar presa no poço. Só que era uma outra Lily. Então, esse acontecimento de agora já aconteceu antes. Foi isso que fez a Lily acordar e começar a procurar pela voz no poço. Calma aí, calma aí. O que fica claro é que essas mortes que a gente tá tendo na Lily... São da própria Lily. ...caindo, alguém cortando a corda dela, ou enfim. Não é algo do jogo em si, que reinicia o jogo porque você morreu, tá ligado? Não, é... E você continua como se nada tivesse acontecido antes. Não, cara. Isso realmente faz parte do que tá acontecendo aqui, da lore do jogo. A pergunta é... Quem, como e por que que isso tá acontecendo aqui? Não faz? Tem mais um número. Ok, ok. Tá morrendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito. Dos dígitos finais. E agora só falta mais um código pra gente completar. A Lily acorda mais uma vez. Pegamos todos de novo, cara, novamente. Uma por uma. Só que dessa vez, a gente faz algo diferente. Embaixo do sofá da casa da Lily, a gente consegue interagir. Como você não pode carregar o sofá, você pode ver se consegue tirar algo debaixo dele. Quer ver se tem algo bom pra levar? Claro. Enquanto procurava, você encontrou agulhas de tricô. Pegar elas? Sim. Você pegou as agulhas de tricô. E com isso, a Lily vai até seu quarto. Ah, pra tricotar a corda, ok. Provavelmente pode tricotar o fio que tem em uma corda mais forte. Tricotar a bola de lã em uma corda de malha? Sim. Agora você tem uma corda de malha. Perfeito, mano. Antes era uma bola de lã que era muito frágil, mas uns tricô. Agora tem... Agora tá bem mais forte e vai suportar o peso da Lily. A gente sai da casa mais uma vez e vai pro poço. O poço leva à escuridão. Você atualmente possui... 10 pedaços de uma corda. 10 pedaços de uma corda. Amarrar elas juntas e começar a descida? Sim. E a Lily começa a sua última descida. Pra pegar outro meu código. Uma... 10... Uau. A sua corda chegou ao fim. Você conseguiu. Espera, espera. Olha isso, olha isso. Cabelo. São das Lily. Lily que passaram por aí. A sua corda chegou ao fim. Você conseguiu. Você chegou no fundo. Oh, nossa. Não tem ninguém aqui. Sua única companhia são ossos, carne podre e vermes. Que bom que você tem experiência com vermes. Oh, nossa. De novo. Alguém cortou a corda. Agora você... Foda-se. Já chegamos mesmo. E estamos finalmente no fundo do poço. Não sei se você percebeu, mas os corpos podres... São das Lily. ...são os corpos mortos da Lily. Das outras tentativas de descida do poço que falharam. E caíram aqui no fundo. E ali atrás tem uma porta. Você provavelmente conseguiria passar pela porta se cortasse as barras. Cortá-las? Sim. E a gente usa o alicate pra abrir a porta. Você rompe as barras e destranca a porta do outro lado. Parece um laboratório. Muito esquisito, cara. Parece um complexo de laboratório. Com várias salas, elevadores e andares. E essas portas aqui da frente estão trancadas. Mas, indo pra esquerda, a gente encontra uma sala. Uma variedade de fotos... Meu Deus! Como se fossem experiências ou investigação. ...fios alfinetes. Elas parecem detalhar os nomes, idades e tipos sanguíneos das pessoas nas fotos. Adicionalmente, parece ter notas extras detalhando o nível de risco de captura pra cada pessoa. Você não reconhece nenhuma das fotos, mas algo sobre os rostos faz seu corpo tremer. Ok, então claramente esse laboratório captura pessoas e fazem testes com elas. Talvez envolvendo clonagem, né? Perfeito indígena. Mas... Com todos a parada do tipo sanguíneo e os corpos de outras liles que a gente viu ao longo do caminho. Talvez seja o resultado das pesquisas. Não, não é só uma cópia que nasceu em 84, mano. Tá, na sala principal tem um elevador. O botão de chamar não parece funcionar sem algum tipo de cartão. Tá, ok. Bora procurar esse cartão então, mano. Agora, indo pra sala da direita, tem um homem dormindo no sofá. Tem algo em seus bolsos. Mas você não quer arriscar acordar ele. É, se a gente acordar ele... Acabou, tem que reconstruir. E provavelmente eu vou matar ela, né? Então, a lily tem uma ideia. A ideia é de usar a tesoura. Exatamente. Matou ele? Você enfia a tesoura no pescoço do homem. Ele tenta gritar, mas a única coisa que sai é sangue e barulhos horríveis. Como se fosse assim, gás-gá-gá-zinha. Bom, é, isso aconteceu, né? Mas... Lembrar, dali ele só tem novo anos. Ir pro elevador, né? Um cadáver sangrando tá no sofá. Basculhando pelos bolsos do cadáver, você encontra o cartão de ID dizendo ID Mestre. Pegar? Sim. Você pegou o cartão ID Mestre. Ok, mano, bora direto pro elevador. Entrando no elevador, cara, tem sete andares. A gente tá no mais baixo possível, então bora subir pro andar Ciano, então. Nesse andar, a gente tem três portas. A primeira é uma sala de arquivos e, interagindo com cada prateleira, diz... Ele só ama a própria memória de você. A escada do sótão tá na dispensa e ele leu sua redação da faculdade sobre o mar. Isso é o que acontece quando você é uma piada ingrata. Tá? Ok, mano? Ok, parece... Não sei de quem tá falando, mas estão falando provavelmente do pai da Lili. E saindo da sala, uma tem pessoa que vai entrar e outra tá fechada. Então bora só pro próximo andar, cara. A gente tem mais três salas no próximo andar. A da esquerda é um repositório de projetos cancelados. Tipo culto ou que ou algo assim, uma porra. Projetos que, né, foram cancelados ou deram errado. Tanto que tem aquele monstro que se parece com a Lili, presa numa gaiola. Que foi, né, que eu chuto que é um experimento de clonagem da Lili que deu errado. A do meio é uma sala de reciclagem que é... Provavelmente vai ter corpo da Lili. Isso é assustador. E a terceira sala é um incinerador pra incinerar, tacar coisa fora, né? Provavelmente os corpos da Lili. B4 Olha esse símbolo, cara. Esse símbolo. Tudo em volta do poço, debaixo da terra. Embaixo da casa da Lili, mano. E o poço tá sendo vigiado desde o início. E em volta dessa sala tá cheio de cabelo rosa. Mano, meu Deus do céu. Bom, é próximo andar agora, cara. B3, como se estivéssemos a subir. E você entra e é exatamente... O quarto da Lili. Exatamente. Pelo menos visualmente, né? E provavelmente é a sala que a Lili caiu depois que entrou naquela janela. E o pai dela matou ela sufocada, né? Esse não é o quarto dela de verdade. Tanto que, interagindo com o urso, diz... Parece o seu urso. Esse não é o café. Parece. Ele cheira a limpador de banheiro. E tá cheio de areia. Ok? Isso não é o quarto de verdade. É só uma sala de teste. E agora pro segundo andar. O andar azul. Só tem três salas escuras. Não faço a menor ideia do que seja. Então... Uma cozinha. E indo pro primeiro andar, a Lili entra em crinca. Ela se encontra com dois estudantes ou alunos do provável colégio de Asaf. Ouvi dizer que eles vão começar a passar pros alunos de meio período. Eu espero pra caralho que não. Nicole está fazendo limpeza para o edifício mercurial. Se eles tentarem fazer ela tentar limpar aquela merda de Asaf, eu mesmo vou aos recursos dos alunos. Só deixa ela fazer o que ela quiser, cara. Alguém lhe ouviu. Ai, caralho. Deu merda. Que ué. Ei. Ahn... Ei, ei. Ahn... Seu nome é Lili? Papai. Papai disse pra eu não falar com estranhos. Mas tem ossos e... Você acha que ela saiu do poço, cara? É ele que caiu na boca, porra. Seu pai... Ele é o professor Tabate. Você conhece o papai? Sim. Ele deve estar no... No laboratório. Me siga, garota. Eu vou te levar até ele. E aí, cara. Esses dois alunos levam a Lili até o papai. Ai. Papai? Tá estranho? Lili? Papai! Ah, Lili. O que aconteceu com você? Você está toda molhada. Você estava na chuva? Tinha. No poço, propriamente. Não. Você ouviu a voz do poço de novo? Não. Não achei ninguém como chegar no fundo. Eu achei um elevador e... Comece a subir. A Lili é a primeira vez que você chegou aqui embaixo. Claro. Dê uma olhada nisso, Lili. Dê uma olhada. Tá. Boa garota. Experimentos. As... Várias Lili. O... O que é? Sua próxima iteração, Lili. Não entendo. Levou anos, mas finalmente consegui recriar seu corpo. Desculpe. Não consegui acertar a cor do seu cabelo. Mas esse é só o preço de trabalhar com Azov. A única diferença que precisa ser consertada é a sua alma. Você não pode ajudá-la a se subdesenvolver. Você sempre promete ser uma boa garota. Mas sempre acaba quebrando minhas regras de uma forma ou de outra. A primeira iteração que fiz caiu no poço. Me viu jogar uma entrega lá embaixo. Então são os ossos. Eu acho que era alguém que precisava de ajuda. A coisa estúpida nem percebeu que o corpo já estava morto. Nem ouviu a regra do papai de não sair sozinha à noite. Ela tentou fazer o que você fez. Fez uma pequena corda. A corda quebrou. E caiu. Mas a interação não morreu no início. Enquanto brincar com você, percebe algo? Se você agir como uma garota má, você pode morrer. E ter sua alma colocada em outra interação com uma lousa limpa. Seu cérebro não lembra de ter feito nada ruim. Mas sua alma vai eventualmente lembrar que coisas ruins vêm de ser uma garota má. Um dia. Isso fará de você a Lily mais perfeita. Sem nenhum trauma real em seu cérebro. Então quanto mais morrerem. Meus assustantes lhe revelamos os gritos da primeira e decidimos começar um experimento. Eu, claro, tive que me perguntar. Quantas vezes Lily vai morrer antes de perceber que nada de bom vem desobedecer o papai. Chamamos isso de desenvolvimento de interação de geração. Cada geração nova de Lily se tornará cada vez mais inteligente. E melhor ainda mais. Ainda mais. Então podemos continuar desenvolvendo mais corpos. Eu... Achei que alguém... Achei que alguém precisava de ajuda. Aqui está você de novo. Você acha que uma voz vinda de fora é mais importante que o papai? Papai! Vamos ver se isso é o que eu preciso para você colocar os dedos nos ouvidos e esperar o papai voltar para casa. Não, não. Espere, espere papai. Me desculpe. Me desculpe. Eu serei boazinha. Por favor. Não. Não. E disparou. Ainda assim. Devo dizer que o papai está orgulhoso de você por ter vindo até aqui. Te digo uma coisa. Você pode ser minha pequena aprendiz novamente quando finalmente aprender, ok? A obedecer. Temos o último dígito. E esse é mais um fim da linha. Ok. Muita coisa aconteceu. Primeiro que a Lily descobriu um complexo inteiro de laboratório que resumidamente cria a cone de pessoas. Que é dela mesma. Que é o tal de Azov, né? Que é um elemento da alquimia. E no caso da Lily, foram feitos vários clones para que cada vez que uma geração da Lily morresse, ela vá se tornando mais esperta a cada vez. Não sei se vocês notaram, mas no chão, no chão do laboratório, haverá símbolos estranhos como se fosse de uma seita religiosa ou algo assim do gênero. Eu acho que vocês conseguiram notar. Foi exatamente o que aconteceu, cara. A gente ia morrendo nos poços e ia conseguindo mais corda. Ia sabendo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, né? A gente foi aprendendo com o tempo. Sabendo onde ir, sabendo o que pegar, sabendo de tudo, mano. Até conseguir chegar aqui embaixo. Ela basicamente está sendo um teste vivo desde o início. E é pra isso que ela vive, cara. Pra ela aprender de obedecer. Aí obedecer. E sempre que ela morre, o cérebro dela não lembra do que aconteceu. Mas a alma se lembra inconscientemente do que ela fez. E pro pai, isso é perfeito. Porque como o cérebro não lembra do que aconteceu, não tem como ela ter um trauma. Entende? Porque ela não vai lembrar da parada. Só está inserido na alma dela. Então, o que o pai quer é que ela seja obediente. A própria filha a matando instantaneamente. Só que, dessa vez, a gente tem mais um dígito. O último dígito... O último dígito. Ok. Dois, três... Um... Feito. O que quer que isso seja. Então, finalmente, a gente pode utilizar isso aqui, cara. Do lado da porta do quarto da Lily, saindo de lá, mano, tem um telefone. E eu tive uma ideia, né? Eu falei no início, eu quero ligar pro número. Essa aqui. Eu coloco os três dígitos. Depois coloco os segundos três dígitos. E coloco os quatro dígitos. 23, três. Mas quem? Olá. Tinha. Lily. Hum... Olá. Meu... Será que é a mãe da Lily? Eu não li li. Estou sozinha em casa e... Estou com medo. Espera. O que você disse, Lily? Como você conseguiu esse número? É... É meu novo número de celular. Eu acho. Eu acho. Mas... Eu não tenho celular. E não sei porque acho que tenho. Eu... Sinto que me lembro de muitas coisas Que não aconteceram comigo. Mas aconteceram, aconteceram comigo. E... Tudo bem, Lily. Tudo vai ficar bem. Você mora em uma casa com um poço, certo? Certo. E está bem do lado de fora da sua janela. Verdade. Sim. Essa é a mãe. Eu preciso que você espere na sala por mim E coloque uma certa fita de VHS na TV. Você pode fazer isso por mim? Qual fita de filme? Flipkart and Friends. Coleção Part 1. É sua favorita, certo? Sim. Ah, tudo bem. Só não adormeça E mantenha a porta destrancada. Tudo vai ficar bem. Posso continuar falando com você? Vai desligar. Eu não deveria falar e diria... Ah, foda-se. Não é a coisa certa. Vim... Que coisas você está se lembrando, Lily? Eu... Caindo no poço... Morrendo, você comendo pela larva... Às vezes... Fica escuro quando caio... Mas às vezes acordo... Eu sei que... Acordei ouvindo alguém gritando do poço... Mas... Por que me lembro de... Eu mesma também gritando... Papai... Papai! O que? Ele está aí? Papai colocou um travesseiro no meu rosto... Então cada versão da Lily lembra de tudo o que aconteceu... Disparou na cabeça... Ele pegou uma arma... E... Calma. O pai não disse que ele não lembraria. E como é que ela está lembrada de tudo isso? Ele não vai te machucar, mãe. Eu vou ter certeza disso... Será que é a mãe de alheia? Eu não... Ouvi você atender... Mas que eu não entendi... Quantas coisas... Ainda estou me lembrando muito... E... Não quero ficar sozinha... Você não estará... Em breve... Qual é o seu nome? Eu não sei um jeito fácil de responder isso... Eu... Realmente morri? A menos que eu esteja falando com o fantasma... Acho que você está viva... Papai... Em uma das memórias... Papai me disse sobre algo que eu deveria aprender... Desenvolvi lá a estadia interacional de geração... O quê? Ah... Desenvolvimento de interação de geração... Você... É a verdadeira Lily do papai? Ah... Sim... Deus... Quantas vezes ele se fez passar por isso... Muitas... Me desculpem... Você não tem que me contar algo assim... 26... Eu fiz isso 26 vezes... Me desculpa por fazer você dirigir... Não... Acho que só a alma te lembrou do meu número... Porque queria ajuda... Mesmo assim... Se você não estivesse pensando nisso... Você me ligou por algum motivo... Certo? Certo... O que vai acontecer? Bem... Eu não tenho um plano sólido... Mas tirar você de lá... É o objetivo principal... Deixei um bilhete para a mãe do meu namorado... Explicando a situação... Ela é muito boa... E nem meus rabiscos... Então... Deve ficar tudo bem... Oh... É uma manchonete... 24 horas por dia... 7 dias por semana... Que podemos conferir... Depois que eu buscá-la... Uma... Manchonete? Sim... Eles têm panquecas de chocolate... Matadoras... Eles também colocam... Gente bem em cima do leite com chocolate... E mais... Pirulitos de arco-íris... Você... Você também pode dormir no carro se quiser... Você provavelmente está cansada... Podemos... Pegar as panquecas? Você passa as horas conversando com o estranho... Que conhece tão bem... Você sente que nunca sentiu... Esse nível de conforto em sua vida... E é possível que isso seja verdade... Possível que isso seja verdade... Eu poderia abrir a porta, Lily? Não... Não... Você lentamente abre a porta... E a Lily original finalmente... Aparece para a versão 26 da Lily... E garota... Desculpa por deixá-la esperando... Seu cabelo... Tem muitas cores... Legal, né? Eu mesma pintei... Ok... Meu amigo Bergman ajudou... É das tropas... Mas eu fiz muito trabalho também, hein? Bergman? Ele é um dos meus amigos... Todo mundo vai ficar muito feliz... Muito feliz em ver você... Eles não sabem o que eu vi aqui ainda... Mas provavelmente vai ficar tudo bem... O que... Vai acontecer com o papai? Ele vai ter problemas... Pelo que fez com você... Você está bem isso aí? Eu posso te ajudar a pegar as coisas... Eu... Quero panquecas... Tudo bem, garota... Vamos fazer as malas e pegar aqueles bolos... Vocês duas... Arrumaram várias coisas na casa... A mulher... Parecida com você... Conseguiu tirar todas as fitas VHS da prateleira de uma vez só... As fitas caíram dos seus braços quando ela tentou embalá-las... Logo... Você foi deixada no banco de trás do carro dela... Só tenho que terminar uma coisa... Ok? Quanto mais tempo você ficava no carro... Maior o buraco deuses... E vai ver... Mas não consegui... Olha... Você não vai gostar de ver isso... Está queimado... Ou está incendiado o carro... Está incendiado tudo isso... Você derrama o querosene por toda a base da casa... Vocês duas encharcam o jardim... Dando aos seus residentes uma última aguada... Finalmente... Você manda um pouco para o papai cuidar... E elas jogam o néo querosene dentro do poço... Para queimar o laboratório inteiro... Assim que jogarmos o isqueiro... Não tem mais volta... É o fim... Eu encharquei o cabelo de Azofi no jardim com os tanques do galpão... Se os alquimistas ainda crescerem ele pelo campus... Deve acender como uma bola de fogo... Tchau, papai... Tchau... Apesar da chuva... A casa brilha em chamas violentas... Não há mais casa para acordar dentro... O calor é intenso... Mesma distância... E ainda... Ela te puxa para perto... Você não mereceu nada que ele fez com você... Só porque alguém é seu pai... Isso não significa que ele está certo... Isso é verdade... Você sente lágrimas que não são suas começarem a cair... O abraço aperta em ambos os lados... E conforta... Precisava desse abraço há muito tempo... Então as duas conseguem finalmente fugir... Das mãos do papai... A Lili original resgata o clone número 26 da Lili... Que estava sendo usado como teste... Para aprender a não ser uma grota má... Só que de uma forma bem diferente... E violenta... O próprio pai dela... Usava ela como experimento... Para os seus projetos no colégio... Sendo ele um professor... Com cor de nome de Projeto... Ninfa... E ele matava ela... Diversas vezes de várias... Para ela aprender a obedecer ao pai... A obedecer ao papai... Bom gente... Então é isso... Não acho que tenha muito mais coisa para falar aqui... Cara... Eu acho que já ficou bem claro... Tudo que se trata... Eu fui falando ao longo do vídeo... Mas eu curti muito o jogo... Cara... Lembrando que o jogo está de graça... Tá bom... Na Steam... Claro que eu não falei de tudo aqui... Mano... Eu quis focar na história principal... E espero que tenham gostado disso aqui... Se curtiram... Por favor... Deixa um like... Me ajuda muito de verdade... E a gente se vê num próximo vídeo... Então é isso... Até lá... E fui... Tchau, tchau... Mano... Que filme da porra é esse... Cara... Olha... Você já sabe que a tua vida... É o bem mais importante... Não se esquece... Se queres ter a mesma experiência... Que eu... É só ir lá no canal do Golarte... E assistir em primeira mão... Tchau...